GASPLAN GASPLAN I hold back, sometimes I won't Fala pessoal tranquilo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Kraken Aqua Media E no vídeo de hoje, tudo aqui meio improvisado Por que rapaziada? Sábado agora é no feriado, eu fui dar uma volta lá na Praça 15 E... Dar um passeio mesmo e eu acabei levando meu material de peste Eu não fui pra gravar vídeo e nem pra nada E... Eu acabei jogando uma... Jogando a vara lá, dando os arremessos e... Estava preparado pra pegar corvina, pegar tainha, por corocas Mas não tinha muitos peixes maiores Só tinham aqueles baiacuzinhos pequenininhos e eu não estava preparado pra pegar eles E como eles estavam ali na beira, eu fiquei mesmo assim brincando com eles Joguei a... Joguei um anzol com um pouquinho de sardinha Joguei artificial grande Não tava pegando nada Quando eu tava quase desistindo, rapaz Quando eu tava quase desistindo Eu peguei uma sem querer Pelo rabo Eu não acreditei que eu peguei aquele baiacuzinho lá E eu nem tava filmando Tanto que eu tava desacreditado já E eu peguei a câmera correndo depois que eu puxei ele pra fora da água Mas eu não consegui mostrar Vou conseguir filmar ele E vou mostrar pra vocês aí Agora Tá improvisado aqui o ambiente Porque eu não ia filmar Não ia filmar realmente Agora Não estava planejado isso aqui Então eu tive que fazer tudo meio Na pressa O aquário ainda tá apagado Ainda nem acendeu E é isso aí, rapaziada Acompanhe o vídeo E vejam essa sorte aí Que eu dei de ter pego um baiaco pelo rabo É isso aí, rapaziada Valeu, acompanha aí E aí Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho